Na secretaria, a equipe consegue fazer o monitoramento 24 horas do trabalho que é realizado no Hospital da Mulher. O planejamento também permite a redução de custos, sem perder a eficiência no atendimento. Hoje a gente tem metade da equipe da UTI dentro da UTI e outra parte fora, dando suporte para essa equipe. Isso a gente diminui o risco de infecção, diminui o gasto com a MPI e torna muito mais dinâmico o trabalho. 53 leitos entre enfermarias e UTIs estão disponibilizados no Hospital da Mulher. Outros 10 leitos aguardam a contratação de profissionais da saúde para aumentar a capacidade de atendimento. São outros 20 leitos de retaguarda no Hospital Dutra. A previsão é que até o final desta semana, início da próxima, no máximo, mais leitos estejam disponibilizados exclusivamente para atender pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Outra ala que a gente está transformando em UCI, que é uma unidade intermediária entre UTI e enfermaria, ela já está com metade da lotação e os outros leitos sendo operacionalizados ainda no dia de hoje. E temos outra ala para abrir até o final de semana. Há preocupação também com os casos de profissionais da saúde afastados por apresentarem sintomas da Covid-19. São 1.554 ao todo, reunindo profissionais da saúde da rede pública e particular do Maranhão, que estão aguardando resultados dos testes. Paralela a essa dificuldade, há uma estimativa de surgimento de quase 2 mil novos casos da Covid-19 dentro dos próximos 7 a 10 dias em São Luís. Há uma semana atrás, nós avisamos que o Turu poderia ser o bairro com o maior número de casos confirmados. E já se confirmou isso e o Turu continua sendo um bairro com muitos casos suspeitos. Então a gente pede para toda a população daquele bairro que tome mais cuidado. Nós temos reforçado nosso atendimento na UBS que a gente tem na região e buscamos fazer a ação agora mais efetiva dentro do bairro.